Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar mais um sábado que estamos juntos. Que bom ter a sua companhia. Mais um sábado aqui pela TV Sudoeste no TV Total. E nós sabemos que estamos num momento atípico, momento de pandemia, momento que inspira cuidados tanto com a nossa saúde física como também a mental. E para conversar hoje conosco aqui no Vida Mais Leve, fizemos uma entrevista por videochamada com a psicóloga Gabriela Zorzan, que vai falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. O que podemos fazer para ressignificarmos? E esse novo normal, o que vem por aí pós-pandemia? Acompanhem conosco. Tudo bem, Bibiane. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje. Gabriela, o que seria então o chamado novo normal? E o que se espera muitas vezes de ressignificarmos e as mudanças necessárias de paradigmas? Bom, Bibiane, esse termo, o novo normal, eu vejo que as pessoas estão utilizando como uma tentativa de estabelecer um novo padrão, um novo modo de vida, né? Mediante esse contexto da pandemia. Então, por um lado, eu vejo uma tentativa de adaptação, o que é excelente, o que é necessário para a manutenção da nossa sobrevivência, que a gente se reinvente, que a gente se adapte conforme o momento nos pede, né? Então, nesse momento, nós temos uma adaptação de modo de trabalho, de modo de locomoção, de modo de se relacionar, né? Do modo com o cuidado na própria higiene, né? Então, usar máscara, manter o distanciamento, a higiene mais frequente das mãos, são processos adaptativos, que esse momento inspira e esse momento requer de nós para a manutenção da nossa sobrevivência. Porém, eu tenho um certo receio, um certo cuidado com a palavra normal, porque, afinal de contas, o que a gente pode dizer que é normal, né? Exato, o que seria esse novo normal? Pois é, e se a gente olhar para trás, a gente pode dizer que antes da pandemia as coisas estavam normais? Pois é. A gente via as pessoas também muito cansadas, muito esgotadas, a depressão é a doença do século XXI, então até que ponto também estava normal? Então, eu acho que sim, a gente tem que ter um cuidado para se reinventar, para se adaptar, mas pensar a manutenção do mesmo, porque muitas vezes o novo normal tem vindo com esta proposta, com uma tentativa de manter as coisas como eram. Não sei se é tão interessante assim. Acho que a gente poderia pegar a deixa para pensar em novas formas e não o novo normal. Aspectos que vieram para ficar, o trabalho home office, até mesmo o uso de máscaras, o cuidado mais intenso em relação à nossa saúde, essas mudanças que vieram muitas vezes para melhor. Ou seja, tudo tem o seu lado positivo, não é, Gabriela? Então, Bimiane, a pandemia nos mostrou que é possível novas formas e novas modalidades de trabalho. O próprio home office nos mostrou que a gente não precisa, talvez, enfrentar chuva, enfrentar estrada, locomoção, para fazer uma reunião importante. Dessa forma, a gente pensa em economia, a gente pensa também em menos poluição, com menos carros transitando para reuniões importantes, e também mais segurança, de a gente poder fazer algumas atividades importantes na segurança e no conforto da nossa casa. Tudo tem o seu lado positivo, não é, Gabriela? Com certeza, Liane. A gente pode tirar sempre algumas lições dos acontecimentos que a vida nos traz. Isso não é romantizar a pandemia. A gente sabe que teve muitos aspectos difíceis, negativos, mas, ao mesmo tempo, a gente pode estar atento aos aspectos da vida, atento aos fenômenos que acontecem ao nosso redor, para tentar tirar alguma coisa dali que nos sirva, que nos fortaleça e que nos faça seguir adiante. O momento inspira cuidados. Precisamos nos ressignificar e nos reinventarmos diante das dificuldades deste momento tão atípico que estamos vivendo. Em relação à saúde mental, Gabriela, como devemos cuidar nesse momento? Com certeza, Viviane. Eu vejo como uma das consequências possíveis dessa pandemia talvez uma intensificação do afeto social, desse laço que a gente pode ter na civilização e que é fundamental para a continuidade da nossa existência. porque, a partir do momento que eu tenho que usar uma máscara, não só para proteger a mim mesmo, mas também para proteger o outro, isso é uma lembrança para todos nós de que a gente não vive sozinho e que a gente depende do outro para a manutenção da própria vida. A gente não consegue viver isolado no mundo. A gente só vive por conta de um agenciamento de relações que nos cercam. Então, até para mim comer, eu preciso do homem que planta, eu preciso do homem que vende, eu preciso das pessoas que trabalham no mercado, da mulher que vai colher, da mulher que vai preparar aquele alimento. Então, desde que para mim me vestir, para mim me manter aquecida, eu preciso de pessoas que trabalhem com isso. Então, a gente não consegue viver sozinho. Mas, às vezes, a gente se esquece. Ali no nosso individualismo, no nosso dia a dia, a gente vive acreditando que pode viver sozinho. E eu acredito que a pandemia veio também nos lembrando de que a gente precisa se importar com a vida do outro, porque a vida do outro também garante a manutenção da minha. Sem dúvida. E o que se espera pós-pandemia? Eu acredito que a gente vai ter pleno conhecimento disso só no depois mesmo, quando a gente estiver vivendo esse pós-pandemia. Porém, eu acredito que a gente pode ter algumas possibilidades aí. Como nós temos diversos presentes, então é de se esperar que a gente tenha diversos futuros também. Não podemos dizer que haverá uma coisa só. Acredito que haverá uma multiplicidade de coisas, que a gente só vai poder se dar conta mesmo quando estiver lá vivendo. Mas eu vejo duas possibilidades aí, que podem, inclusive, coexistir. A primeira delas, talvez não tão... Talvez não, com certeza não positiva, é que haja uma intensificação das relações de trabalho, uma intensificação dos modos de produção, o que pode gerar um cansaço, um maior esgotamento, numa tentativa de compensar esse tempo perdido, de compensar os dias que não foi trabalhado. Então, pode haver, sim, uma aceleração nesses meios, o que pode gerar um cansaço a mais no trabalhador. Porém, eu também vejo como uma outra aposta a possibilidade das pessoas enxergarem que é possível outras formas de existir, outros modos de existência. E que a gente consegue viver, sim, diminuindo o ritmo, desacelerando. Nós acreditávamos que o mundo não podia parar, senão ele ia entrar em colapso. Exato. E aí o mundo para por um período e a gente está aqui. Só não estão aqui as pessoas que foram vítimas desse vírus tão grave. Mas a gente, como humanidade, como coletivo, a gente está aqui continuando a vida. Então, o mundo não colapsou. A gente vai ter, sim, consequências, a gente já está sentindo consequências, mas a gente também percebeu que as coisas pararam e não ruiu esse mundo. Que talvez a gente consiga, sim, viver em um outro ritmo, menos acelerado, olhando mais para as nossas relações, olhando mais para a nossa família, olhando mais para a nossa casa, para dentro da gente, para as nossas prioridades. Eu acho que aí está a aposta da construção de um novo mundo, de um outro mundo possível, onde a gente possa rever os nossos valores, rever esse modo de esgotamento com que a gente vinha vivendo e talvez andar a passos um pouco mais lentos. Porque assim a vida pode gerar um vigor e não um cansaço, como vinha gerando até então. Muito obrigada a psicóloga Gabriela Zorzan, que esteve conosco, então, por videochamada, conversando-nos, explicando também, esclarecendo as nossas dúvidas, falando sobre saúde mental e os cuidados que devemos ter, especialmente neste momento delicado, momento de pandemia. Eu que agradeço, Bibiane, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que você tenha levado para si e para os seus, estas mensagens. E lembrando que se você tem alguma dica para o nosso Vida Mais Leve, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Eu te espero! Se cuidem, hein! Vida Mais Leve! Fui! 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 Fui!